Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e junto com a equipe de Veja trago para você as principais notícias do dia para você passar a sua noite. Muito bem informado aqui no Giro Veja e Nestor Cerveró não está gostando muito da hospedagem que está tendo na Polícia Federal de Curitiba. Ele está preso por lá, ele que foi pego com a boca na botija na Operação Lava Jato e já foi condenado por um dos crimes que é investigado há cinco anos de cadeia. Mas parece que o tratamento dado a ele na Polícia Federal não está sendo muito satisfatório, tanto que a defesa de Cerveró pediu que ele seja transferido para o Complexo Médico Penal na região metropolitana de Curitiba. E na onda de Cerveró, depois da condenação dele, tem mais gente na fila? Fala, Larissa Borges. Olá, Joyce. Depois da condenação do ex-diretor Nestor Cerveró por lavagem de dinheiro, o Ministério Público encaminhou ao juiz Sérgio Moro o primeiro pedido de condenação criminal de empreiteiros. Quem inaugura a fila desses pedidos de condenação são os executivos da construtora Camargo Correia, uma das empresas que atuava no Clube do Bilhão das Empreiteiras e que, segundo a acusação, pagou comprovadamente cerca de 50 milhões de reais em tropina na estatal. Além da condenação dos executivos Dalton Alvancini, João Ricardo Auler e Eduardo Leite, e de operadores como os comparsas do doleiro Alberto Luceppe, o Ministério Público quer a devolução desses 50 milhões de reais e mais, quer que a Justiça defina o pagamento de, no mínimo, 343 milhões de reais a título de reparação para Petrobras. A responsabilização dos executivos da Camargo vai ser analisada agora pelo juiz Sérgio Moro. Como Eduardo Leite e Dalton Alvancini concordaram em celebrar acordos de relação premiada e revelar detalhes do esquema criminoso, a pena ser imposta a eles deve ser menor do que a futura sanção que pode ser aplicada ao executivo João Ricardo Auler, que era presidente do Conselho de Administração da Companhia. Nas delações, a Vancini e Eduardo Leite afirmaram, por exemplo, que a Camargo Corrêa desembolsou pelo menos 110 milhões de reais em tropina ao longo de seis anos para os ex-diretores Renato Duque e Paulo Roberto Costa. Joice? Muito bem, Larissa Borges falando direto de Brasília. Ainda na capital federal tem informações sobre a semana dos deputados que parece não ser das mais animadas. É, deputado que se preze, aproveita e aproveita bem o feriadão. Não vai ser diferente desta vez com o feriado de quinta-feira. Muita gente já emendando, a Câmara vai naquele ritmo tartaruga se votar alguma coisa. Vai ser ali uma matéria com menos relevância. Mas Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara dos Deputados, antes de viajar, ele vai para fora do país ainda hoje, deixou um dever de casa que foi atendido. O relatório sobre o projeto de redução da maioridade penal foi antecipado. E Cunha quer votar o projeto até o final do mês. Fala, Marcela Matos. Joice, apesar de ainda não terem concluído a votação da reforma política, os deputados decidiram dar uma pausa na agenda nesta semana. Com o feriado de Corpus Christi na quinta-feira, a Câmara, se votar alguma coisa, será apenas matérias de pouca relevância, como acordos bilaterais. O próprio presidente Eduardo Cunha viaja nesta segunda-feira e passará a semana fora do país, cumprindo a agenda oficial. E, Joice mesmo, com uma extensa pauta de votações, ainda neste mês os deputados terão outra semana de folga, a partir do dia 22, com o tradicional feriado de São João. No retorno, eles devem votar a redução da maioridade penal e finalizar a discussão da reforma política. Muito bem, Marcela Matos falando direto de Brasília. E a coisa por aqui não muda, não. São impostos escandinavos e serviços africanos. Tudo demonstrado em pesquisa. Fala, Luiz Lima. Pela quinta vez seguida, o Brasil amargou o último lugar de um ranking que mede a qualidade dos serviços públicos em relação ao valor desembolsado pela população em impostos. O estudo, feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o IBPT, reflete o óbvio. Os brasileiros pagam uma carga tributária alta demais pela contrapartida dada pelo governo. Segundo o levantamento, que avaliou 30 países, o Brasil fica atrás de vizinhos como Uruguai e Argentina e também da Grécia, que está afundada em uma severa crise econômica. As três primeiras colocações foram ocupadas, respectivamente, por Austrália, Coreia do Sul e Estados Unidos. Vale lembrar, Joyce, que no último domingo, dia 31 de maio, marcou o último dia de trabalho de cada brasileiro para pagar impostos no Brasil. Isso porque, segundo o IBPT, o brasileiro trabalha em média cinco meses para quitar a dívida tributária com o governo. É com você. Muito bem, Luiz Lima falando aqui de São Paulo sobre a dura realidade. E é a dura realidade que bate no bolso e no dia a dia de todo o cidadão. E isso faz com que a popularidade da presidente Dilma Rousseff fique de altura de uma moeda. Mas não é uma moeda em pé, não. É uma moeda deitadinha. Tem pesquisa nova, fresquinha, eu trouxe para você os dados um pouco mais cedo num vídeo aqui em TV, já dá uma espiadinha lá, mas que basicamente mostra que a popularidade de Dilma Rousseff vai de mal a pior, que os resultados que já foram encontrados por pesquisas nas regiões sul e sudeste do país agora também foram esticadas aí para o Distrito Federal. E enquanto isso, o ex-presidente Lula, que tenta segurar o seu capital eleitoral, está tomando uma churra, segundo essa pesquisa, e perderia para qualquer um. Você tem mais detalhes na Quinta Veja. Clica lá e espia. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos. E você já sabe, por aqui a programação não para não. E a gente tem lá do seu. Já já a gente se vê. Tchau.